Um ano e ainda não consigo tirar os olhos de você. Escuta, Kerem, por que será que todo mundo acha que o objetivo final do amor é o casamento? Eu não consigo entender isso. Verdade. Eu só acho desnecessário. Eu não sabia que você pensava isso no casamento. Eu não vou me casar com você, isso é ótimo. Vamos começar um novo jogo. Eu vou convencer o Kerem a se casar comigo. Eu vou mostrar pra ele que quando a gente se casar, ele vai ter uma vida completamente organizada e com liberdade restrita. Querem? Preparei umas coisinhas. Cara, ela não tá agindo como a Asli. Será que ela foi possuída por alguma coisa ruim? Talvez ela queira se casar e esteja tentando me convencer. Pro nosso próximo plano, vamos precisar de um casal infeliz, senhores. Querem, querem. Eu quero o divórcio. Gente, eu preciso de um bebê emprestado. Pelo menino. Não tem problema não querer se casar, mas não querer se casar comigo é que não é legal. Quem é esse aí? É mesmo. O Bolute já foi apaixonado pela... Bem-vindo. Chega desses joguinhos. E que motivo eu teria pra fazer joguinhos com você, meu amor? Aliança? Tá pesando, amiga. Tchau. 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 Tchau.